se inscreva no canal rei necrodilo e entre em nosso discorde olha o level 2, olha o level 2 eu não estou aqui para ser feliz, mas para proteger estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo calma tive que dar esse tp ai ela morreu o galho, o galho, o galho excepcional o galho, o galho, o galho, Multiple Man garoto Sugar eu aguço emotional não não eu queria eu estar ter o privilégio de estar 8 barra 3 e ficar tiltado aquela hand band aí tinha uma hand Sport TV apresentava naquele Botafogo contra Palmeiras ficaria em cima uma bote pau mano o Bragg tentou entrar no time aí mas parece que flocou também e mata 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 e quando é para acertar esse desgraçado acerta né mano eu pedi cair mano desculpa, revela o caminho Kaelan Spray o inimigo foi eliminado dominando o inimigo você foi eliminado eu já sabia que ele ia morrer mano, ele nem sabia eu já sabia que ele ia morrer mano, ele nem sabia os inimigo foi eliminado o inimigo foi eliminado ae 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 ó sua boba, você atira o leite de pedra do viado Mano, o mapa mudou Deixa eu pegar ele Olha o bot A gente tá atrasado nessa play, hein, mano Caralho, filho da puta Tá vivo ainda, viado, que porra é essa Ajuda aqui, gron Caralho, você é muito bom, mano Dá ali Gol, mandou 200 reais Mandou 2 reais Cacá, 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 cacá Calma, gordão, é só uma moidinha Ah, para, mano Será que se eu for uma boca de fumo lá de craque O pai da Gwen tá lá, mano Level 2 Ó, W, flecha e W, não Eu não, eu não, eu não, eu não Ah, que durão Flecha o quê? Eu não Eu sei, eu sei, calma, calma Pega visou Pega visou Pega visou 10 carros guardados na minha garagem O vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me detesta Ele me detesta Aí, rapaziada, ainda tô terminando de montar a parada da TV, tá? Os monitor tudo jogado Vai pegando a visão da casinha nova Pega visou Pronto para trabalhar muito Piscina, sauna, salão de jogos Uma academia Mulher, que eu vou parar, cara 158 do quê, cara? Eu vou parar, mano Inclusive a casa é alta o suficiente em energia solar Ela conta também com um sistema de monitoramento de câmeras Sabe qual o valor? Você não vai acreditar 7 milhões e 800 mil Começou a dar risada Assistiu o vídeo inteiro Mordendo Se contorcendo Se doendo Mano, tô invejoso, cara Que mit, mano Tá louco, cara Eu já Eu já tava ligado a essa emoção faz tempo, mano Não Aqui tem setup Esse daqui tem setup Ó, já vai tomando Ó Ó o cometa Ó o cometa O quê? Como que a Thalia passa aqui, cara? Ah, pelo amor de Deus, mano A Evelyn topside Depois de dois campos ela pode ir mid, hein Ó, o cara só guiou Ela tá sem flash, tá? Boa Boa 375 Já tamo quase lá, pô Tá de boa Ó Ó, eu acho que eu vou comprar essa aqui na real Caralho What the fuck, mano Perdi mó grana Será que eu dei o truco errado pro cara, viado? Mano, eu dei uma de 50 reais pro cara, viado Pô, eu posso não ter CBLOL Eu posso ser calvo Posso ser feio Posso ser tudo Mas eu não dou esse desgosto pra minha família De ser raielo na flex E caralho, tô com o Dominique Dominique 4x4, rápido Hoje, ó, isso falou peso a live Cara, hoje no avião a aeromoça pediu pra, tipo, espalhar a rapaziada no avião Porque o avião tava com peso muito de um lado só Mas vocês já passaram por isso, mano? Não, porque eu ainda nunca viajei com o do rodo Não, mas é sério Tipo, eu falei, eu falei, eu zoei o do rodo lá, mas é brincadeira Mas esse bagulho de se espalhar pelo avião é verdade, mano Alguém já roubou isso, mano? Sim, sim, sim Buffê, buffet, né, não sei como fala Enchi o prato, aí veio carne, eu comi muito Só que na hora, eu sou tipo pato, eu caguei e comi Não Desde 2015, acompanhando o melhor que já vi jogar aqui no Brasil O cara jogou bem, viado O cara jogou bem, mano O cara beitou o meu E Meu Deus, velho Alô Mano, o cara vai me matar, velho Mata o cara, drox Parde, mano Aham, aham Aí, beleza, o Chaco entrou, a gente viu o Chaco entrando Bota mais perto disso aí, Smoke Quê? Aproxima, ainda pra ver nada, viado Tá comandante Hamilton, essa porra Viado, não, é que não quer ver o panorama, né, caralho Mas tá demais, p*** Cara Tem, te apologo? Não Eh, vai tem, vai tem, vai tem, vai tem No Nó No No Armando O Nagas atrás, o Nagas atrás Telô na bênção dos... Ai, Disney, velho Te cê tábamos mais aqui E Calão que a farmar não quer fazer nada E clô E eu vou esperando fora do lado para o endereço It doesn't matter who we are, we keep running through the dark And all I ever need is another day, we can slow down, cause tomorrow is the motorway And live like shooting stars Forever, but to never fight, prepare like today Morde assim de mim de novo, morde assim ó Nossa ai me be- Mano, que porra é essa, to me think better Tadinho o Fabinho O Fabinho só mandou o i54, cara e é triste Ah, relaxa Fabinho, Fabinho na horizontal, vamos que vamos, relaxa Tá querendo jogar o campo de não mono? É né, eu sou mono por acaso? Não é Eu encosto na grama, eu vejo pessoas, eu aperto um peitinho Cal, comprei um ano e uma coquinha para te assistir A coquinha já cheirei, agora vou comer o lanche Tchau